Quer aprender a colocar aqueles filtros engraçados e divertidos do Snapchat na sua live ou no seu vídeo do YouTube? Vem comigo que eu te mostro como que você pode fazer isso de uma forma muito simples e rápida, usando a própria câmera que você já utiliza no seu canal. Antes de começarmos, eu quero me apresentar, eu me chamo Ian, sou YouTuber de streamer, faço lives lá na Twitch, e te convido a chegar lá caso você queira tirar alguma dúvida ou trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer ter você presente, os links estão todos aqui na descrição, assim como todas as outras minhas redes sociais, fica à vontade pra chegar lá. E caso você precise, quero te falar que esse canal é focado pra quem cria conteúdo, tanto na Twitch, em lives, em vídeos, em qualquer lugar na internet, e também pra quem ganhar dinheiro com isso. Vou ficar muito feliz em te ajudar nessa sua nova jornada de criação de conteúdo. Caso você precise ainda mais, eu faço serviço de consultoria e configuração de canal, então é só me chamar no privado, de preferência no meu Insta, que tá aqui abaixo, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Bom, vou fazer junto com vocês, lembrando que eu não tô recebendo nada desse site pra fazer esse vídeo pra vocês, é só uma indicação mesmo pra você poder deixar a sua live mais divertida e mais animada, assim como tá aparecendo aqui embaixo, ó, tá vendo aqui atrás? A mulher tá normal, e aqui tá com um filtrozinho de Snapchat. Se você der pra do Snapchat, comenta aqui abaixo se você usou o Snapchat com seus amigos de escola, naquela época maravilhosa, 2012, 2013, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber se você fez parte disso, que eu usei muito, isso era febre aqui no Brasil, na minha cidade, no Rio de Janeiro pelo menos, que eu quero saber se o pessoal que me assiste também utilizou bastante. Também vai ser legal de saber a faixa da área que vocês têm, então comenta assim, eu usei muito Snapchat, ou então eu não usei, e comenta do lado a sua idade, beleza? Vamos lá pro tutorial, sem enrolação. O primeiro passo é você vir aqui em cima em Download, lembrando que vai ser o primeiro link da descrição, tá aqui o requerimento do seu sistema, Windows 10 ou Mac OS X.13, hardware no mínimo, Intel Core de 3, né, e 3 muito tranquilo, o AMD dessa geração aqui muito fraquinho, 4 de RAM, gráfico ridículo, então muito tranquilo, qualquer pessoa pode ter isso, não vai pesar nada, você põe aqui que aceita, tal, ok. Bom, aqui se você quiser colocar o seu e-mail, não é obrigado, você só diz aqui, ó. Colocando o seu e-mail, você fica, você dá permissão pra receber e-mails de marketing sobre o Snap Camera, e também outras coisas de produtos e serviços deles. Eu não quero receber nada deles, só quero baixar o programa, então vou botar aqui Download for PC, porque eu uso o Windows, não uso o Mac, então, botei. Baixando aqui embaixo, espero acabar, baixei, instala agora. E aqui, Welcome to the Snap Camera Setup Wizard, você vai aqui, ok, sim, quero. Escolhe o local de instalação no teu PC, é bem simples, né, deixa aqui mais fácil pra ver. Escolhe o local de instalação, next. Aqui também, tudo ok. Isso aqui é pra criar um atalho no desktop, tá, eu vou criar, ok, instalar. Agora ele vai instalar, dependendo do teu PC, o meu vai bem rapidinho. Graças a Deus, pai, receba que o PC é rápido, porra, que delícia, que PC lento, é muito difícil, já tive PC lento, não sei como é que é. Então, Launch Snap Camera, vamos lançar o Snap Camera, sim, que Launch em inglês é iniciar, começar, lançar. Bom, Finish, ele já vai lançar o Snap Camera. Aqui é onde é muito fácil. Eu vou dar uma pausa aqui agora, pra falar, se você não tem webcam, ou não sabe configurar sua webcam, tá na hora de você escolher antes de usar o Snap Camera, porque só é preciso de uma câmera. Então, quero recomendar pra vocês um vídeo que tá aqui na descrição, e aqui no card, que é um vídeo onde eu indico top 5 câmeras pra você comprar e fazer live vídeos de muito baratas, com qualidades incríveis. Também aqui abaixo vão ter outros links de vídeos que eu fiz ensinando a fazer truques na webcam, como, por exemplo, esse daqui, tirar o seu fundo da tua live usando uma webcam, configurar corretamente a cor, a imagem, o brilho, tudo isso, e muitas outras coisas que tá aqui na descrição. Fica muito à vontade, vai lá ver, se precisar de alguma ajuda, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Bom, aqui, bem-vindo ao Snap Camera, próximo, próximo, tudo bem, próximo. Aqui é a parte importante, eu vou só desligar minha câmera no OBS pra poder botar a câmera aqui, então fique sabendo, atenção aqui agora, como tá aparecendo aqui na tela pra vocês, atenção, se você ligar a sua Snap Camera com a sua webcam ligada em outro dispositivo, como se for no OBS, no Discord, ou qualquer outro lugar que a sua webcam já esteja sendo usada, ele não vai conseguir capturar a imagem dela aqui. Então, o que você tem que fazer? Fechar aquele aplicativo que tá usando a sua webcam, aberta, e iniciar pela Snap Camera, como eu vou ensinar agora, beleza? E daqui a gente coloca lá no OBS depois, que eu tenho certeza que vai vir algum infeliz no comentário falando que não conecta, é só você prestar atenção no que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Bom, dá um zoom aqui pra mim, Christian, meu editor maravilhoso, aqui vocês podem ver que ele já reconheceu a minha câmera, porque eu desliguei a que eu tava usando lá no OBS, como eu acabei de falar pra vocês, mas não tá a melhor coisa do mundo. Vou clicar aqui nessa engrenagenzinha, e aqui eu vou poder escolher Choose Your Camera. Se eu tiver mais de uma câmera conectada, eu vou poder escolher ela. Só tenho essa webcam aqui mesmo, então eu vou escolher, a resolução que eu quero nela é a máxima, né, porque ela capta mais, então 1920x1080, a 30fps, pronto. E aqui o microfone, eu não preciso escolher isso aqui agora, tá? Vou deixar desligado mesmo. E aqui, Run a Snap Camera on System Startup. Isso aqui significa que quando você ligar o PC, ele vai abrir o programa. Não acho que seria necessário, eu vou desativar isso daqui, porque eu não preciso disso. Simplesmente quando eu quiser gravar ou fazer live, é só abrir o programa, e depois eu fecho como eu quiser. Não precisa abrir, tá? Isso aqui, Flip Video Preview, é para ele fazer inverter horizontalmente o seu vídeo, então percebe que agora quando eu venho aqui, ó, meu microfone está deste lado aqui, tá? Agora quando eu clicar em Flip Video, ele vai desativar e vai vir para o original, que é como eu realmente uso aqui no meu cenário, beleza? Tá? Ele inverte na horizontal. Tudo que está no lado direito, vai para o lado esquerdo e vice-versa. Bom, continuando aqui na engrenagem, isso aqui é desnecessário, não precisa fazer. Aqui você pode colocar hotkeys, que são teclas de atalho para você ativar a câmera, desativar a câmera, ativar o efeito, desativar o efeito. Você pode fazer como você quiser, é só clicar em Add Hotkey e colocar o que você quiser, e pronto, acabou. Agora volta aqui, e a parte técnica está feita, é só você selecionar agora o efeito que você quer, cliquei aqui, ó, ó, eu virei um... Caraca, o cartão vai estar bonitão, ó. Aí, família, se inscreve no canal aí, tá ligado? Já é? Bom, virei um cartoon, e agora você pode personalizar como você quiser, esse daqui, ó, esse aqui é aquele clássico que tinha no Insta, esse aqui eu fiquei, ó, cheio de brilho. Enfim, você pode pesquisar o que você quiser, várias categorias aqui. Percebe que se você passar o mouse em cima, deixa eu tirar esse aqui, né, não dá para levar a sério. Se você passar o mouse em cima, tem uma estrelinha. Quando você seleciona a estrelinha, ele vai para o favorito. Aí você vem aqui na esquerda, favoritos, e pode aqui ir em acesso rápido para os seus favoritos, é só clicar e acabou. Beleza? Tranquilinho. Então, vou desligar ele. Caso você queira mais efeitos, é só você pesquisar aqui, ó, Search Lenses, você pode pesquisar aqui, vou botar, sei lá, Natal, por exemplo. Natal, ok. Tem vários. Se você pesquisar em inglês, aparece mais. Isso aqui. Eu virei um arbusto, maluco. Mas, enfim, é isso, rapaziada. Deu para entender? Mais ou menos o que você quer, você pode botar o efeito que você quiser. E agora a parte mais importante, como colocar isso aqui lá no seu best. Então, vem comigo. Bom, agora você está ouvindo só a minha voz, eu vou te ensinar como que você pode colocar a sua câmera aqui agora. Vou criar uma nova cena, aqui, tá? Maisinho, vou botar Snap Camera Cena. Criei a nova cena, não dou nada, ficou tudo preto. Vou vir aqui em Fontes agora. No maisinho também, Captura dispositivo de vídeo, tá? E aqui eu vou escrever Snap Camera. Aqui ele vai me mostrar as opções para eu capturar. Tem esse daqui, esse daqui que eu uso também. Percebe que se eu selecionar a minha webcam, ele não vai capturar. Por quê? Porque aqui no Snap Camera, ele já está capturando a minha webcam. Mesma coisa que eu expliquei no início do vídeo, beleza? Então, o que a gente tem que capturar é o Snap Camera. E agora estamos aqui. a casa, tá, moço? Padrão dispositivo não personalizado. Eu quero botar a resolução 1920x1080. E agora o resto, ok. Pronto. Estamos aqui no OBS, perfeitinho, funcionando. Se quiser diminuir, só diminuir. Põe onde você quiser, tá? Vou voltar para cá. E agora vamos botar um filtro aqui no Snap Camera. Então eu vou botar aquele do Cartoon que eu gostei. Esse daqui, você pode ver que lá no OBS também está com filtro bacaninha, hein? Então se inscreve aí, rapaziada. Cara, é muito maneiro essa cara. Olha que coisa louca. Que bonitão, cara. Olha lá, que doideira, cara. É maneiro isso, né? Enfim, se eu desativar agora. Então está feito, rapaziada. Esse foi o nosso tutorial de como fazer a configuração do Snap Camera. E fora isso, agora é só você ser feliz, usar a câmera normalmente. Agora tenha em mente que a captura do seu dispositivo não vai vir da sua câmera direto e sim do Snap Camera. Tranquilo? Deu para entender? Se inscreva aqui no canal para ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui e receber em primeira mão a notícia para poder fazer aquele conteúdo maravilhoso e ter sucesso logo na internet. Então até a próxima, rapaziada. Aqui do lado vai ter um vídeo indicando como que você pode fazer uma borda de webcam sem usar o Photoshop e ao mesmo tempo outra opção usando o Photoshop. Vai ser muito legal para você botar na sua câmera para ficar uma moldurinha bem legal. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. E aí